E aí, agora presta atenção nesse recado que eu tenho pra dar pra você da Unip. Subir na vida não é fácil, mas quando você escolhe o caminho certo é possível superar todos os obstáculos. E na Unip você pode. Na Unip você faz a sua graduação num grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil. Estuda com professores qualificados numa estrutura completa e pagando mensalidades a partir de 139 reais. Isso mesmo que você ouviu, mensalidades a partir de 139 reais. É a melhor relação custo-benefício do mercado. As inscrições para o vestibular da Unip são gratuitas e podem ser feitas através do site www.aquevocêpode.com.br Se quiser mais informações, ligue agora mesmo para 0800 725 0045 e tire todas as suas dúvidas. E sabe o melhor de tudo? Na Unip você sabe exatamente quanto vai pagar por todo o seu curso. E termina a sua graduação sem dívidas e preocupações. Pronto para enfrentar todos os desafios do mercado de trabalho. O que é que você está esperando? Não perca essa oportunidade de mudar de vida. Inscreva-se agora mesmo. Deia para a Unip. Aqui você pode. São 11 horas e 22 minutinhos. Você que está aí do outro lado acompanhando a gente pode participar conosco pelo 3307 3951 e 3307 3952. E o nosso WhatsApp está aqui, conectado, ligado com você que está aí do outro lado. 99153 7959. Você que está acompanhando o programa da comunidade, tem alguma denúncia para fazer? Fique à vontade, porque aqui a gente para tudo o que está fazendo. Eu não importa, a Ivana não importa, ninguém importa. Só que o que importa é você que está aí do outro lado. Você que está ligando, participando e fazendo parte desse programa. Porque o programa é feito para você e junto com você. Porque são denúncias que você faz, que fazem com que a nossa cidade fique melhor. É aquilo que eu sempre digo. Não adianta eu morar numa rua legal, se eu sei que a rua lá na Zona Leste, que tem uma rua lá no Ouro Verde, não está legal. Eu quero que a cidade toda, nós todos, queremos que toda a cidade fique legal. Fique com asfaltamento em dia, com saneamento básico, que dê para trafegar com os veículos. Que tenha o transporte público passando perto da casa das pessoas, porque a rua pode passar o ônibus, que não tem muito buraco, não tem nada disso. Então é importante que você participe fazendo a sua denúncia. A gente vai pontuando todos esses problemas que a gente vai enfrentando aí, que vai vendo na comunidade e cobrando uma providência do poder público. Problemas como esse que eu vou trazer para você. O asfaltamento, né? A gente sempre reclama disso porque é o asfaltamento que dá aquela ideia de limpeza e organização na rua. E quando ele está com buraco, quando ele está falho, quando ele não está de direito ali dentro das condições de trafegabilidade dos carros, dentro das condições que não cause risco aí para as pessoas, a gente reclama. E esse é o principal problema enfrentado por moradores do Santa Maria. E é a partir dessa denúncia que a gente agora coloca na tela e reclama junto com você. Coloca a comunidade na tela. Infraestrutura. Esse é o principal problema enfrentado pelos moradores da rua 10, quadra 22, do conjunto Santa Maria, na zona leste de Manaus. A rua é a única do conjunto que ainda está no barro. Quando chove, sair de casa vira um desafio para quem mora no local. O asfalto, energia elétrica, a água é providenciada por outros moradores que a gente tem que comprar. A Secretaria Municipal de Infraestrutura esteve no conjunto em novembro do ano passado. Asfaltou a Rua da Frente e prometeu voltar no início de janeiro para terminar o serviço. Na realidade, essa rua já está lá como asfaltada e ela não está asfaltada. Então, a gente está precisando é que as autoridades olhem pela nossa rua, ela não é tão grande, ela é pequena. Então, nós queremos providência para melhorar o nosso meio de vida aqui. Como se não bastasse a falta de pavimentação, a rua também não dispõe de um serviço de esgoto. A água acumulada preocupa os moradores por causa de doenças como a dengue. Nós queremos que botassem o esgoto nessa parte aí, a terraça, né? E não para ficar mais bonito, né? Porque dá muito micobra, muito carapanar de noite, a gente passa mal, dá muito bicho à noite. Cobra mesmo, dá. A gente tem criança pequena, né? Você vê que todo o tempo está dando uma larha, está dando dengue, né? Outro problema é o matagal que toma conta da rua. Por estar localizado ao lado de uma reserva florestal, os moradores temem por animais peçonhentos. Já aconteceu vários casos, a gente desce na rua aqui, a hora que vai pisar é cobra, é tudo com outro tipo de bicho, muito bicho mesmo. Mas não tenha dúvida que vai ter bicho, olha o tamanho daquele mato. E olha só, para dizer para vocês uma coisa, a água parada que dá dengue, a água limpa, aquela água que está ali suja já, empossada, dá sapo. Dá uma série de outras doenças, mas não dá dengue. Qual o problema de ter um mato alto, de ter uma situação como essa aqui sem limpeza? O acúmulo de objetos que podem reter a água, a água limpa que cai da chuva, por exemplo, e aí sim ocasionar a dengue e a proliferação do Aedes aegypti. A gente traz para você a denúncia dos moradores da Rua 10, do Conjunto Santa Maria, onde mais uma vez eles não contam com o asfaltamento. Não sabem o que é uma rua com trafegabilidade, tanto de carro quanto de pessoas, organizadas, sem barro, atolando no solado do sapato. Porque quando chove, esse barro vira um lamaçal danado. E aí o que acontece? A pessoa vai para o trabalho, chega no trabalho com o pé todo sujo. Tem coisa mais chata do que isso. E não é só isso, o acesso, como é que chega carro, como é que chega uma ambulância, uma viatura da polícia no caso de um crime em andamento. É uma brutalidade. Eu vou falar uma coisa francamente para você. A gente manteve contato com a Seminf e a Seminf informa que atualmente está aí tomando providências para poder fazer esse reparo nessa Rua 10 do Conjunto Santa Maria. Então a Seminf já colocou no cronograma de obras, já vai tomar as providências. Não disse o dia que vai começar, mas está dizendo que tem uma execução de serviços de drenagem profunda na Alameda A, no bairro Novo Reino, que fica ali próximo à área da demanda, que é essa Rua 10 ali do Conjunto Santa Maria. Já a Rua 10, ela está na programação para receber os serviços de infraestrutura. Já está na programação. O pior é quando nem sabe, quando a Seminf não tem nem conhecimento. Mas nesses casos, quando a gente recebe a denúncia da comunidade, que a gente noticia aqui no programa e vai levar aí para você que está aí do outro lado, e levar para os poderes públicos toda essa problemática, esperando que os poderes públicos tomem consciência e devolvam para a gente aí uma resposta. Porque eu não gosto de ver a cidade desse jeito. Eu sou cidadã, pago os impostos, como todas essas pessoas que conversaram aqui com o Fred Rocha nessa matéria, também pagam os seus impostos, mesmo recebendo o seu salário mínimo, mesmo recebendo um pouquinho, mas elas estão lá pagando os impostos. Os impostos embutidos em todos aqueles produtos que a gente compra, os impostos embutidos aí para se viver, para se andar, tudo a gente paga imposto. São pelo menos quatro meses do ano, todos de impostos. Dos 12 meses que você trabalha, quatro meses você só trabalha para o poder público. Olha só a gravidade da situação, para você que está aí do outro lado. Então a gente traz aí essa preocupação dos moradores com doenças. A gente viu, acabou de ver aqui, a moradora reclamando da dengue, da malária. E a dengue, minha gente, é só um dos problemas que o Aedes aegypti, que se prolifera ali na água parada, na água limpa parada, é só um dos problemas, porque o Aedes aegypti já acumula três problemas. E olha só, por falar nisso, são 11 horas e 29 minutos, a gente traz a denúncia da comunidade e já traz aí uma resposta também para quem está preocupado com a saúde. As forças armadas vão reforçar o combate ao Aedes aegypti. E olha quando o exército entra no caboclo para resolver o problema, é para resolver. Não é para pouca coisa não, é para acabar logo essa confusão. Porque o exército também é outro que preza pela segurança e cuida, além da segurança da nação, cuida da segurança individual, por incrível que pareça. Faz ponte, né, quando tem que fazer para poder garantir a acessibilidade, toma uma série de providências. Agora o exército, as forças armadas também vão se meter no combate ao Aedes aegypti, que é o mosquito que transmite dengue, chikungunya e zika vírus. Coloca na tela para mim. Um único mosquito, o Aedes aegypti, que transmite dengue, febre, chikungunya e zika vírus. Vilão que deixou o país em alerta. Manaus está em uma situação de médio risco. Tem que entender que não houve, na história recente, momento de maior severidade, de maior gravidade para a saúde pública do mundo. Então nós estamos aqui com todo esse apoio, com a força política do prefeito Arthur Neto, do governador José Melo e das forças armadas, pedindo que a população entre nesse combate. As forças armadas vão participar da operação de combate ao mosquito aqui na capital e no interior, que começa neste sábado. Serão 8 mil homens do exército. Serão mais de 7.800 residências que serão visitadas e onde será feita a panfletagem, distribuição de orientação e a verificação se há algum foco. Até quarta-feira foram registrados 380 casos suspeitos de zika. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a Zona Leste vai ser prioridade na ação de combate, principalmente no São José, Tancredo Neves, Armando Mendes e Zumbi, porque segundo o levantamento do Lira, de 100 móveis fiscalizados, 3,6% tinham criadouros do mosquito. Isso inclui também a participação efetiva de cada um e cada uma dos amazonenses ou não amazonenses que moram e residem aqui na cidade de Manaus. Portanto, essa é uma guerra que só venceremos se estivermos todos juntos, inclusive as forças armadas. Um outro assunto falado durante a coletiva foi sobre uma possível fusão de secretarias por conta da crise econômica. Durante a coletiva, também foi anunciado que o município vai multar em até 32 mil reais empresas e donos de terrenos que não colaborarem com a prevenção de criadouros. Mas, infelizmente, tem que multar, minha gente. Porque o poder público faz as notificações, ele avisa, faz campanha, reclama, traz gente especializada. A gente falou essa semana aqui sobre técnicos que a Fundação de Vigilância em Saúde está enviando para poder fazer o combate do mosquito da dengue, do Aedes aegypti, no interior, nos municípios do interior. A gente está trazendo para você aí toda uma força-tarefa para combater esse mosquito que antigamente só trazia uma dor de cabeça para a gente, que era a dengue. Lembrando que a dengue hemorrágica pode matar. A figura da dengue em que você tem hemorragia pode levar à morte. E agora a gente vê uma outra doença que pode adoecer os filhos, a próxima geração, que é o Zika vírus, com a doença que é chamada de microcefalia. Olha só a problemática que todo o Brasil está vivendo. Não, esse não é um problema só do Nordeste, minha gente. É um problema de todo o Brasil. É essencialmente Norte e Nordeste. Então, vem aí a Prefeitura, vem aí o Estado, juntar forças para fazer esse combate. Porque é um problema de saúde nacional. Não é só um problema na capital do Amazonas, não é só um problema em Manaus ou nos municípios do interior. É um problema de saúde nacional. E óbvio que a Secretaria de Estado de Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde precisam juntar forças. Junto agora, ainda mais, com mais um reforço. E que reforço? Que é o Exército. Então a gente está trazendo essa dificuldade para todo mundo que está aí, trazendo essas soluções que estão sendo apresentadas, junto com a dificuldade que as pessoas têm, de elas mesmas combaterem o Aedes aegypti. É importante que cada um faça aquela vistoria na sua residência. Dá uma olhada se tem tampinha de garrafa pet. Ali naquela tampinha de garrafa pet, o mosquito pode proliferar as larvas. Larvas, vejam só essa situação, qualquer recipiente, não importa o tamanho, pode proliferar as larvas do Aedes aegypti. Então a gente precisa tomar cuidado, tomar cuidado dentro da nossa casa e tomar cuidado com a casa do vizinho. E aí o vizinho, quando recebe o outro lá e diz, poxa vizinho, dá uma olhadinha ali, que tem ali um vaso sanitário velho, que ninguém está usando no teu quintal, tem um pneu que ninguém está usando ali no teu quintal. Dá um fim nisso para poder trazer segurança para a gente, para garantir para a gente a saúde. Tem que ter. Aí se o vizinho bater a porta na cara, aí liga para a FVS. Infelizmente, gente, é assim que tem que acontecer, para poder prevenir e tentar dar um fim nessas doenças. Porque a gente só tinha uma dor de cabeça, agora a gente está com três dores de cabeça. E não é dor de cabeça fraca não, é grave, que pode prejudicar as próximas gerações. Porque você imagina a quantidade de criança que nasceu com microcefalia lá no Nordeste de Pernambuco. Imagina só isso. 11 horas e 34 minutos, a gente vai mudar de assunto. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fique ligado, fique esperto, porque a gente tem dica para você que está aí do outro lado e que ainda, sabe, está querendo curtir o carnaval e acha que acabou tudo. Acabou nada. A gente vai trazer para você aqui a oitava edição do Tira Ressaca. Verdade, verdade. Fabiano, tudo bom, Fabiano? Muito bom dia, Márcia, bom dia. Fabiano e Anderson, tudo bem? Meu amigo Anderson, diretamente lá da Cidade de Deus, aquela área festeira, né, que tem aí. Cidade de Deus, beijo, peixe, o coração explode. Para onde é que eu dou esse beijo? É verdade, a galera custe. Olha, a gente está aí aproveitando esse espaço maravilhoso, queremos convidar toda a galera ali daquela zona. Olha, esse nosso abadá que já está aí nas últimas unidades, né, Anderson? E nós queremos convidar toda a galera, né, que curte melhor a nação porroseira ali da zona leste, zona norte da cidade. É neste sábado, dia 13, a partir das 17 horas, teremos ali diversas atrações, segura pisada, teremos Angela Rodrigues ali estourando melhor do Arrocha, teremos também, né, a super banda aqui, Gata Coviçada, daqui a pouquinho vai estar aí mostrando um pouquinho do que vai rolar, né, com a gente aí, já está do ladinho, acho que já falei o segredinho aqui dos estúdios. Mas é isso, gente, queremos convidar todos vocês neste sábado, amanhã, a partir das 17 horas, a festa começa mais cedo, né, Anderson? Porque o pessoal está com sede de fazer aí o tira-ressaca desse carnaval, né? Quem curtiu, curtiu. Mas eu preciso uma coisa aqui, deixa eu fazer uma pergunta aqui rapidinho. Você está me dizendo que é o tira-ressaca, então não vai ter bebida lá, porque senão vai piorar a ressaca, não vai não? É nos bastidores, dizem os sábios que a ressaca só é tirada com mais bebida. Cachaça. É claro, apreciando com moderação. Ah, eu vou passar o microfone aqui para o Anderson falar, é verdade mesmo isso? Com certeza, para tirar uma ressaca, basta tomar outra de novo, né? Então, sábado, né, a partir das 17h, a partir das 17h da tarde, pessoal. Procuro chegar mais cedo, né, porque o bloco vai começar a partir das 17h da tarde, toda a Zona Norte, Leste, toda Manaus é convidado para estar com a gente aí no 8ª edição do Tira-Ressaca. Olha, além de quatro atrações, Márcio, vamos ter lá a escolha da Rainha Gay do bloco, do Tira-Ressaca. Tem Gata Cobiçada, Angela Rodrigues, a bateria da Beija-Pu do Norte e Forrozão Segura Pisada também, eletro, né? A gente quer agradecer desde já imensamente, sou seu fã. É isso, Forrozão. Sou seu fã, você é mais bonita pessoalmente. Não, não sou. Entendeu? Não sou mais vaga pessoalmente. Não, mais bonita, mas não. Também, também, né? Eu sou obrigada a dizer isso, meu Deus. Quero agradecer toda essa produção do programa pelo espaço, tá vindo que deram para a gente aí. Essa audiência é enorme na Cidade de Deus, tá todo mundo ligado no programa. A audiência tá enorme, tá todo mundo mandando mensagem, todo mundo no Facebook, todo mundo dizendo que tá ligado no programa. E hoje, com certeza, a audiência é lá em primeiro lugar em toda a Cidade de Deus. Fiquem amanhã e convidam o pessoal desde já para amanhã, chegar mais cedo, a partir das 5 da tarde, né? O Tira Ressá, que é a 8ª edição. Show de bola! Uhul! Eu gosto de fazer a trilha sonora, junto com o Ricard Tiwi. Né, Ricard Tiwi? Tô, olha, tô de olho em ti, viu, Ricard Tiwi? Chama mais uma vez, convida todo mundo aí. Diz o horário, o endereço, tudo certinho. Verdade, mais uma vez, reforçando o endereço. Rapidinho, peraí, peraí, desculpa. Interrompei aqui, porque o programa é ao vivo. Todos, sim. E a gente interrompe assim mesmo. Com certeza. Rapidinho, porque senão eu vou esquecer. Verdade. Temos aqui dois abadais aqui, que são fornecidos aqui pela banda Tira Ressaca, que serão sorteados para você que assiste o programa da comunidade e mandar foto. Então, você vai mandar foto com quem você quer ir lá para a banda Tira Ressaca, para o 99153-7959. Agora sim, reitero o convite. Verdade, se você quiser só ligar, participar e levar de repente esse abadar para você aí. Então, olha, não esquecendo, mais uma vez, ponto de referência. Antigo Mercadinho JD, Cidade de Deus, você vai encontrar ali amanhã à noite a melhor festa e mais badalada da Cidade de Deus. Atrações, segura pisada, gata confiçada e mais, estava esquecendo, a bateria da escola de samba. Não menos importante. Não menos importante, vai estar fazendo lá a machinha de carnaval e tudo mais para você. Feito o convite, contamos com a presença de todos, passa pelo zap para a galera e a gente aguarda por vocês lá. Agradecemos o espaço, muito obrigado e a gente aguarda vocês lá. Tira Ressaca. Se quem quiser participar, manda as fotos para o 99153-7959. Meninos, me esperem que eu quero bater foto com vocês, hein? Fiquem ligados aí. E você que está aí do outro lado, sabendo que vai ter uma super banda do local, que é a Gata Confiçada, eu já estou aqui com o Joe. É Joe? Acertei, meu Deus? Acertou. É Joe? Iara? Acertei! E o Ítalo? O Ítalo, ele me passou a cola do último nome aqui no meu pensamento, viu, Ítalo? Tudo bem com vocês? Tudo bem. Joe vai tocar muito lá. Muito, a gente vai fazer forró elétrico, swingueira, marchinha, vamos levantar a galera. Tudo que ninguém gosta lá da Zona Leste. Tudo que ninguém gosta, tudo que ninguém gosta. Até eu fico aqui doidinha, bicho, balançando do lado, balançando para o outro. E é o som de Gata Confiçada que a gente vai para o Rápido Intervalo. Você que está aí do outro lado, fique esperto e ouve só o que vai tocar lá. Você que está aí do outro lado vai saber o que vai tocar lá na banda Tira Ressaca. Olha, gente, isso aqui é de vocês, hein? Fiquem à vontade. A gente vai para o Rápido Intervalo. Já já a gente está de volta. Hoje eu tô pro crime, crime de amor Vou te levar pro meu carro, eu vou Vou te levar pro meu carro, eu vou Hoje eu tô pro crime, crime de amor Vou te levar pro meu carro, eu vou Vou te levar daquele jeito, amor Eu vou na frente, você vem atrás Cuidado que vou falar demais, pra não dar B.O. pra mim Pra não dar B.O. pra mim Pra não dar B.O. pra mim Já tô no meu carro, eu tô te esperando Deixei o madruga, só passando o pano E por que tá demorando? E por que tá demorando? E por que tá demorando? Tu é sua amiga, tu é sua amiga, sua reta, reta, mas a hora dá no pé E venha com a mulher, venha com a mulher Eu tô te esperando, eu vou te dar o que você quer Hoje eu tô pro crime, crime de amor Vou te levar pro meu carro, eu vou Vou te levar pro meu carro, eu vou Hoje eu tô pro crime, crime de amor Vou te levar pro meu carro, eu vou Vou te levar daquele jeito, venha, venha, venha novinha Eu vou na frente, você vem atrás Cuidado que o povo fala demais, pra não dar B.O. pra mim Pra não dar B.O. pra mim Pra não dar B.O. pra mim Já tô no meu carro, eu tô te esperando Deixei o infanisso, só passando o pano E por que tá demorando? Tu é sua amiga, tu é sua amiga, sua reta, reta, mas a hora dá no pé E venha com a mulher, venha com a mulher Eu tô te esperando, eu vou te dar o que você quer Hoje eu tô pro crime, crime de amor Vou te levar pro meu carro, eu vou Vou te levar pro meu carro, eu vou